Vem aí agora, antenados. E você? Semana promete, hein? Antenados. E para você que irá curtir o fim de semana, fique antenado. Se liga na programação do Gramadense Cervejaria Serra Gaúcha. Aqui você encontra tudo o que você precisa. A partir das 17h30, você já pode aproveitar. Muita comida e bebida à vontade. Hoje será com a cantora Keifla Alckmin para você se divertir. E no sábado, Arley Pires traz o Esquenta, com gin self-service a noite toda. Venha para o Gramadense Cervejaria Serra Gaúcha e aproveite. Aqui é sempre tempo de comemorar. Faça sua reserva. 549-9163-6919 O Gramadense Cervejaria Serra Gaúcha O Gramadense Cervejaria Serra Gaúcha Obrigado.